Olá pessoal Está funcionando Vamos ver Vamos ver Parece que está funcionando Olá pessoal Vou colocar algumas coisas em ordem Aqui ainda temos alguns minutos Antes do horário que eu pretendia começar Inicialmente Eu não fiz muito Alarde do que Eu iria fazer hoje Horário, esse tipo de coisa Porque eu não tinha certeza A gente já vai começar Para quem está assistindo Eu estou só terminando de preparar O meu café e ajeitando algumas coisinhas aqui Em um ou dois minutinhos A gente já começa Eu entrei um pouco mais cedo Só para Ter certeza que estava tudo funcionando direitinho Porque a semana passada Teve um problema Com a transmissão Então eu queria Me certificar de que tudo Está indo bem Antes que a gente Chegasse no horário De realmente começar Então Vamos lá Parece que está tudo certo O meu café está prontinho Porque não tem nada Como tomar um café Enquanto você faz A transmissão Ah Espera aí Parece que Ah tá Não tem que abrir o Fusion Me dei um instantinho Eu estava esquecendo O mais importante Ah Amador Fusion Fusion Fusion.exe File Load Master System Load Está demorando Por algum motivo Pessoal Dá um instantinho Ah Load Stage Ah 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 Ok Ok Deixa eu só confirmar Que está tudo certinho Na transmissão Tá Eu vou baixar um pouquinho Meu volume Porque Ele está meio alto para mim Agora parece que está melhor Bom, vamos lá, antes da gente começar o jogo propriamente dito, eu gostaria só de pedir desculpa a quem acompanha o meu canal essa semana, eu tive um pequeno problema durante alguns dias, eu vou comentar isso rapidamente e a gente já começa. O meu problema foi de cálculo renal, infelizmente, ao contrário do que a imagem na tela indica, seria uma matemática de renas, não, eu falo de pedra no rim, eu passei alguns dias aí ou com dor ou tomando medicação para dor, e quando a dor fica intensa, se toma medicação, então, boa parte do tempo, eu estava tomando medicação, porque a dor da pedra do rim não é brincadeira. O meu caso não é sério, eu não preciso fazer nenhum tratamento nem nada assim, só de vez em quando que eu preciso tomar remédio para dor. geralmente isso ocorre uma, duas vezes por ano, só que essa semana resolveu acontecer umas duas, três vezes na semana. Então, isso foi meio chato. O que está acontecendo com esses comandos? Cada vez que eu entro no jogo, a configuração do concluor vai embora. Aconteceu da outra vez. A gente vai ter um pouquinho. Ah, tá. Peraí, a gente já está com o Mial, não tá? Não, eu acho que alguma coisa aconteceu e eu acabei não salvando de algum problema, porque eu não estou com o Mial nesse save. Vamos lá, vamos lá. Longstage Chazz. Longstage Chazz. Amém. Eu não sei o que está acontecendo, gente. Está um pouquinho. Ah, tá. Eu estava no save video errado. Alguma coisa bizarra aconteceu. Eu estava achando estranho. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma recapitulada aqui. Nós estamos com a Alice e a Miau. Desculpa, eu vou cometer esse erro toda hora. Eu passei boa parte da minha vida achando que Miau era um gato e não uma gata. Então, já viu. Vamos lá. Venha com a Alice. A gente vai ter que juntar um pouco de dinheiro, porque o nosso objetivo agora é ganhar alguns níveis com o Miao e com a Alice. E enquanto isso ir juntando dinheiro. Eu nunca lembro qual loja é qual. Não, não é aqui. Tem uma loja de segunda mão que vende a Lâmpada Mágica. Que é um item que você compra uma vez e ele funciona para o jogo todo. E ele ilumina as masmorras. Eu acho que essa cidade a gente não tinha chegado a entrar antes, então a gente vai aproveitar e falar com o pessoal por aqui. Existe um caminho subterrâneo para se ir à floresta gótica a oeste de Porolite. Eu acho que a gente já falou com esse cara. A cidade portuária de Sion fica a leste. Eu acho que a gente já falou com eles. Eu estou com uma ligeira lembrança de que a gente já fez isso. Lâmpada Mágica 1400. E também aqui para a Alice e o Miao. O Miao, quer dizer, a Miao precisa de um... Não sei o nome. Um item que em português chamaram de PLG. É a armadura que a Miao vai usar. Eu acho que não vai dar certo a gente lutar nessa floresta aqui ainda. Eu estava dando um ponto de dano nos mobs por vez. E dando dois ataques por round. Eles estavam dando quatro ataques em mim. A coisa não ia prestar. A gente vai ter que fazer mais um dinheiro aqui. Já ir comprando alguns itens também para... Aumentar a defesa e o ataque da Alice e da Miao. Quando a gente chegar em uma esmorra... Deixa eu aproveitar e olhar uma coisa rápida aqui. Opa, coloquei na coisa errada. Deixa eu só encerrar o que eu iniciei sem querer. Quando a gente for entrar em um dos labirintos do jogo... Por que que está demorando tanto? Quando a gente for entrar em um dos labirintos do jogo... Eu vou ver se eu coloco o mapa do labirinto para vocês. Espero que eu não esqueça disso. E aquela floresta também a gente não vai ficar muito tempo lutando ali. Porque... Quando começar a ficar fraco demais os inimigos aqui... Eu vou para lá e... E quando a coisa começar a ficar mediana ali... Eu já vou... Mudar para uma outra área... Onde os inimigos... Dão bem mais dinheiro. Que é a área que eu vou passar mais tempo no jogo... Farmando... Dinheiro. No Fantasistar 1 é o meu local favorito. Tem um lugar que dá mais dinheiro... Tem um lugar que dá mais dinheiro... Mas em termos de facilidade de acesso... É... Frequência com que você vai encontrar um mob... Em quantidade... Que dá... O... O... Uma quantidade considerável de dinheiro... Vai ser as praias aqui perto. Vai ter um mob chamado Fishman... Que vai dar uma quantidade de dinheiro boa... E ele vai vir em número grande... Quanto mais membros na parede você tiver... Que mais inimigos... Aparecem... Que mais inimigos... Chega... A CIDADE NO BRASIL 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 Música Se a gente segue nesse caminho até o Miao aprender a primeira magia de cura. Que aí eu acho que mesmo sem equipar ele e a Alice a gente consegue pegar o Odin. Eu quero crer nisso. E aí com os três juntos a gente junta dinheiro para equipar os três. Porque o Noa, que é o último membro da party, vai demorar muito para a gente pegar ele. A gente precisa estar muito bem equipado com os outros três. Com um nível considerável porque o labirinto do Noa demora muito tempo. Comparado com o trabalho que a gente tem para pegar os outros. O Miao é basicamente você juntar presentos de dinheiro e ir até a loja trocar o bote pela Miao. E mais uma vez, desculpem-se por eu de vez em quando trocar o gênero da Miao. Será que ela já aprendeu a cura? Condição, Miao. Magia, Miao. Não aprendeu nada ainda. Ok. Eu tinha me pensando em ter visto que tinha aprendido algo. Mas, deixa. Ah, vamos arriscar. Se eu não me engano, o Fishman, cada um deles dá umas quarenta mesetas. Quarenta, quarenta e duas mesetas. Coisa assim. Se eu me lembro corretamente. Posso não estar lembrando corretamente. E eles podem aparecerem até oito por vez, quando você está com o time completo. Então, a quantidade de dinheiro vai escalar bem rápido. Bem, bem rápido. Uma das vezes que eu certamente vou omitir de vocês é quando eu for farmar a armadura de diamante. Que ela é muito cara. É a armadura mais cara do jogo. Ela custa quinze mil. Isso mesmo com os Fishman vai demorar bastante. Mas, comprando duas dela, uma para Alice e uma para Odin, vai facilitar muito a minha vida. Ela é a melhor armadura do jogo para Alice. E a segunda melhor armadura do jogo para Odin. Até pegar a melhor para Odin, ela vai facilitar muito a minha vida. E é uma coisa que a gente, tecnicamente, já tem acesso. É só ir de volta para a Motavia, no aviãozinho ali. Pega o avião, vai lá, entra na loja. Mas tem que ser antes... Tem que ser antes de pegar o Noah. Tem que ser antes de pegar o Noah. Eu acabei de lembrar de algo que acontece. Dá para fazer depois, mas implica em fazer algo meio malangragem. Porque quando você pega o Noah, algo vai acontecer que vai impedir você de fazer esse trânsito. Os eventos do jogo vão te direcionar para um outro lado. Mas, tecnicamente, ainda é possível conseguir fazer isso. Um pouquinho mais tarde. E vamos lá, deu menos tempo! Ficando. Bem! 445 545 545 645 645 745 745 845 845 945 945 945 1045 1045 1145 1145 1245 1245 1245 1345 1345 1445 1545 1545 1545 1645 1645 1645 1545 1645 1545 1645 1646 17 18 A CIDADE NO BRASIL 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 O live até eu pegar o Odin por uma questão de honra agora. Eu queria parar as quatro. Mas por uma questão de honra pessoal. Agora não dá. Vai dificultar minha vida em outro aspecto. Mas se la vi. Se la vi. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não quero que aconteça de novo O que aconteceu antes Eu fui descuidado Relaxei E esse jogo, ele não perdoa quando você faz isso A gente está com o dobro do dinheiro agora A gente está com o dobro do dinheiro 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 Essa área inicial Aqui ela deu uma flutuação muito grande De valor dos monstros E dificuldade A gente está com o dobro do dinheiro Vocês podem ver que tem combate que dá nove mesetas Tem combate que dá vinte e seis mesetas Espera aí Eu não sei se eu dou conta disso Então eu vou salvar aqui Pior das hipóteses Eu acho que dá para Ficar clicando em fuga Até todo mundo escapar Mas eu vou fazer uma tentativa Porque se eu conseguir vencer Vai dar uma quantidade de experiência E dinheiro boa Não é o monstro mais lucrativo que tem Mas Ele é forte para o nível inicial E vem em uma quantidade boa Cinquenta e duas mesetas Quatrocentos e setenta e cinco Quatrocentos e setenta e cinco Quatrocentos e setenta e cinco Mais uma manjinha no último Quatrocentos e setenta e cinco Dica Para finalidades práticas Dica é uma magia inútil Quatrocentos e setenta e cinco É uma agia inútil Ela permite que você fale com alguns monstros que normalmente não falam, mas não funcionem todos os monstros, e a questão não é nem o nível do monstro, não é nem o caso desse monstro é fraco demais ou forte demais e por isso a magia funciona sem o laçado. É basicamente, nesse grupo, nesses monstros funciona, naqueles não funciona e acabou. E aí, ou você memoriza a lista dos monstros ou não. Então, é basicamente um vai-se-catal. Já, é basicamente um amor de Deus e a terra. E aí, o que está acontecendo com os monstros? Nós já estamos começando a fazer um área de gerneção. A malangagem para pegar armadura de diamante depois que você já está com o Noa depende de você usar a igreja e uma magia da Alice chamada Voa. Você tem que visitar a igreja em Motavia antes de você pegá-lo lá. Não visitar mais nenhuma igreja depois disso até que você faça a malangagem e depois que você pegar o Noa ter a magia Voa da Alice. Não precisa ser imediatamente depois de pegar um Noa, mas você tem que ter ela para poder pegar a armadura de diamante. Porque você vai usar Voa para ir até Motavia e aí você volta de novo espacial. Mais um combate e aí eu vou voltar para me curar. E aí 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 Vale me lembrar que também tô fazendo uma Uma malangagem que o emulador permite que é salvar a qualquer momento. O jogo não permite que você salve a a qualquer momento. ele tem umas restrições, ele só tem um save, e tem que ser nessa tela aqui, você vem aqui no salve, e salva ali, e eu estou salvando pelo emulador. Então não dá para salvar no meio de combate, e coisas assim. É ainda bem liberal com relação a mapa, em qualquer lugar do mapa você pode salvar dentro de labirinto, e por aí vai. Eu não aconselho muito salvar dentro de labirinto, porque se você parar de jogar naquele save no meio do labirinto, você não vai lembrar exatamente onde você está, muito provavelmente você vai esquecer, a não ser que você tenha parado num ponto muito determinado, e conhecido do labirinto, e você vai ficar completamente perdido. Porque, como vocês vão ver mais pra frente, esse jogo tem alguns dos labirintos mais difíceis de videogame. Bayamalai é simplesmente um caos. Alright, para frente, você vai para cima, pode ir... ... ... ... ... O Bahia Malay tem por cento andares, cada andar tem variações, tipo, se você entrar pela escadaria A em vez da escadaria B, do primeiro para o segundo andar, falando aleatoriamente, não lembro de cabeça o mapa de Bahia Malay. Você entra num lado diferente daquele andar e tem acesso a coisas diferentes, e aí tem armadilhas que mudam você de um andar para outro, é um caos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desarme, saia para sair do labirinto. Desarme para desarmar as armadilhas. E parede. Parede tem um... Dependendo se a gente já estiver com o Noah ou não em um momento aqui ou ali, a gente vai usar a magia parede. Mas o momento que a gente for pegar a magia parede, se bobear a gente já vai estar com o Noah na pare e se bobear ele já vai estar tendo a magia proteção, que é mais forte que a parede. E aí não vale a pena mais usar a parede. Vale mais a pena guardar as magias do Meow pra curar. Cacetada. Da Meow. PQP. É... Da Meow, da Meow, da Meow. Da Meow. Da Meow. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver como é que está todo mundo, porque essas flechas e explosões eu não gosto. Isso. 66 máximo. 66 máximo. 6 máximo. 55 máximo. 61 máximo. Valeu a pena? Não, não valeu. Tomei 3 de dano no Minhal pra ganhar 3 mesetas. Vai se catar. Uma política boa pra você sobreviver quando você tá farmando as coisas nesse jogo é... Acabou os MPs, vai se curar. Não... Vai se curar. Se você não me enganar você, vai se curar. É um minho Jardim. Eu acho que você deve ter nenhum Japão que tem em um rato. Você pode me ajudar quando você entra um monstro. Às vezes você anda em uma grande extensão do mapa sem encontrar nada, é uma maravilha. Quando você precisa se deslocar aí você não encontra nada por mais de um minuto. Estamos quase lá, 1213 de 1400. Já daria para começar a ir equipando a Alice e a minha alma, mas antes eu quero pegar o Onde você pode formar equipamento em Alice. Vamos verificar uma coisa. Ok. 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 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa é a inicial de uma certa parte da anatomia. A CIDADE NO BRASIL Só para ver os preços. Espada de cerâmica, 1120. Os equipamentos de cerâmica para a Alice, por enquanto vão ser os melhores. E são todos nessa faixa de mil e pouco. 1120, 1200, é tudo nessa faixa. Eu vou chegar aqui na portinha. Aí eu dou uma salvadinha. Nós vamos tentar pegar o Odin. Me dê um instantinho que eu vou tentar colocar para vocês o mapa... Onde está o labirinto, onde está o Odin. Ok. Adicionar, imagem, map, contas de história. Um. Ok. Por enquanto, esse vai ser o mapa da caverna do Odin. Que eu vou colocar para vocês. Ok. 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 Deixou-me Vou posicionar aqui Acho que esse é o mais confortável que eu consigo deixar para vocês Aparecendo o máximo de tudo Não sei se está muito legível para vocês Um mapa Agora deixa eu colocar ele para mim Porque eu preciso ver o meu caminho Pronto Vou salvar aqui na porta A lâmpada mágica vai durar para sempre E ela é usada automaticamente Então você simplesmente compra ela e esquece ela no inventário Se a gente não tivesse ela aqui Ia parecer que tudo está escuro demais E você precisa ir embora Você não consegue seguir adiante Bal do tesouro Dez mesetas O mapa está errado Às vezes acontece Esses mapas nem sempre são muito precisos Mas são precisos o bastante Eu recomendo sempre tentar fugir Pelo menos umas duas vezes do combate Nesses casos Até que você tenha conseguido O objetivo principal Essa caverna não é muito longa Mas às vezes o jogo é bem sacana contigo E não para de colocar inimigo um atrás do outro E fica nessas potarias Eu disse pota Mas vocês entendem a intenção Ok Ok E não para de colocar inimigo Aulsulim é um remédio que estava no pescoço da minha alma Você tem que usar ele para libertar o Odin Que estava petrificado Aí você clica nele e começa a cena Obrigado por me salvar Acho que se Medusa Me impedir não terei muita esperança De matar o Leste que terei Ele não é um dos caras mais espertos, Odin Meu irmão morreu tentando matar Leste Mas antes de morrer, aconselhou-me a procurá-lo Não devo deixar seu irmão morrer sem vingança É, bem anos 80 Por que você tentou matar Medusa? Porque Medusa tem um machado místico Infelizmente ela escapou de mim De qualquer modo eu escondi a bússola Em uma das passagens dessa caverna Vamos buscá-la De alguma forma eu escondi a bússola? Eu tenho que ver mais uma das passagens dessa caverna Esse labirinto é relativamente simples, mas vocês podem ver que sem o mapa a coisa pode ficar meio... Sem você saber o caminho, sem ver o mapa, a coisa pode ficar meio confusa se você não estiver prestando atenção. E ele é simples. É ridiculamente simples esse labirinto. E ele é simples. E ele é simples. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode fechar isso. Pode tirar isso daqui. Ok. Minimiza aqui. Estou só reorganizando minhas coisas aqui na tela, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Eu vou salvar. Não tenho certeza se eu salvei depois ou não. Fiquei na dúvida. E na dúvida, você salva de novo. Ales, miau, undinho. Deixa eu dar uma olhada em que horas são. São 4h15. Eu acho que é um ponto bom para a gente parar. Porque eu vou basicamente ter que ficar brindando equipamento para todos eles. Então, eu vou ver se eu faço isso offline, para vocês não perderem tempo com isso. E aí, quando a gente for para o próximo live, já tem alguma coisa mais emocionante para vocês. É isso aí. Por agora, por agora, é isso. A gente tem uma hora e pouco aí de live. Tá bom? A meu entendimento. Falem se vocês gostaram, se não gostaram, se querem ver mais, se não querem ver mais. Enfim, deem a opinião de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.